Olá, sou Thaís Mendes Maldaner Schlich, sou zootecnista, acadêmica do curso de mestrado em zootecnia da UDESC-Oeste, sou bolsista da CAPES, juntamente com o meu orientador professor Alexandro Schaefer da Silva e o professor colaborador do curso de zootecnia da UNOESC-Xancherê, professor Tiago Goulart Petrolli, vamos apresentar os resultados preliminares do meu projeto de dissertação de mestrado no terceiro encontro da pós-graduação da UDESC-Oeste, intitulado Adição de um blend de óleos essenciais, cravo, alecrim e orégano e vitamina E como antioxidantes na alimentação de cães. Os animais de estimação estão inseridos no contexto familiar e a cada dia mais tem a preocupação com a saúde, o bem-estar e o aumento da longevidade dos animais, sendo que há uma tendência entre os proprietários de escolher e exigir alimentos livres de ingredientes artificiais, como corantes, conservantes e grãos transgênicos. Frente a isso, as indústrias produtoras de alimentos para animais de estimação devem se adaptar a essas novas exigências, utilizando cada vez mais a inclusão de ingredientes advindos de fontes naturais. Os alimentos para cães são formulados basicamente com a inclusão de concentrados proteicos, advindos de fontes vegetais e animal, lipídios, concentrados energéticos e aditivos, sendo que dentro da linha de aditivos, os mais importantes são os conservantes ou antioxidantes, pois eles conferem a conservação do alimento e também promovem a segurança alimentar dos animais que irão consumir. Atualmente, na indústria de alimentos para cães e gatos, são utilizados os conservantes sintéticos, o butilhidroxitolueno, BHT, e o butilhidroxianisol, o BHA. Algumas indústrias da linha humana e também está iniciando a inserção de antioxidantes advindos de fontes naturais na alimentação dos cães. Entretanto, existem poucos dados científicos sobre a utilização desses aditivos naturais na formulação de alimentos para cães, bem como seus efeitos na saúde dos animais. Frente a isso, objetivou-se verificar se a utilização de um blend de óleos essenciais, composto por cravo, alecrim, orégano e vitamina E, possuem ação antioxidante na ração para cães e os efeitos na saúde dos animais. Como metodologia, o experimento foi realizado no canil de manutenção da UDESC, localizado na Fazenda Experimental, em Guatambu, Santa Catarina. Foram utilizados 10 cães adultos da raça Bigo. O experimento foi composto por dois tratamentos, sendo que o tratamento controle foi composto por ração estrusada da categoria Premium, contendo o conservante sintético butilhidroxitolueno, BHT. E o tratamento teste foi composto por ração estrusada na categoria Premium, com antioxidantes naturais, composto pela adição de um blend de óleos essenciais, com a concentração de 6% de óleo de cravo, 2% de óleo de alecrim, 1% de óleo de orégano e a adição de 3,3% de vitamina E. A tabela 1 demonstra a composição nutricional das dietas experimentais, onde podemos observar que ambas as dietas possuem o mesmo valor nutricional. A única diferença está, então, na adição dos antioxidantes. No tratamento controle foi feita a adição de 1% de butilhidroxitolueno como antioxidante e no tratamento teste foi feita a adição também de 1% de antioxidante natural. As rações foram produzidas na fábrica Vipet Foods de Abelardo Luz, Santa Catarina, e a adição de ambos os antioxidantes foi na etapa do banho de óleo, juntamente com a adição dos outros minerais e vitaminas que são adicionados à ração pós-tratamento térmico. Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, em uma quantidade de 180 gramas por animal. Esta quantidade foi calculada, baseada no peso metabólico desses animais, em função da densidade energética do alimento. Os animais serão alimentados em canis individuais. Foi realizada a coleta de sangue para análise de hemograma, após a separação do soro para a obtenção da bioquímica sérica, e foram dosados os valores de colesterol, LDL, HDL, triglicerídeos, ureia, creatinina, gama-GT, aspartato-aminotransferase, alanina-aminotransferase, glicemia e albumina. Foram realizadas também a coleta de fezes para a contagem bacteriana das fezes. Lembrando que os animais permaneceram em jejum de 12 horas, a coleta do sangue foi realizada via veia jugular, e a amostra das fezes foi coletada imediatamente após a excreção e, posteriormente, foi levada ao laboratório. Também houve a dosagem da atividade de antioxidantes e oxidantes circulantes nos cães, onde foram dosadas a atividade da espécie reativa de oxigênio, de tióis não proteicos, e a atividade das enzimas antioxidantes, gluteanona S-transferase e gluteanona peroxidase. O experimento consistiu em duas etapas experimentais, a primeira etapa teve duração de 28 dias, e após um intervalo de 10 dias, houve a repetição desse experimento. Ou seja, como haviam 10 animais, eles foram divididos em dois grupos de 5. Os animais que na primeira etapa participaram do tratamento-teste, após a pausa de 10 dias, no segundo a etapa, participaram do tratamento-controle. Então, todos os animais receberam todas as dietas experimentais, proporcionando para nós um aumento do número amostral de 10 animais para cada tratamento. As coletas de sangue e de fezes foram nos dias 1, 14 e 28 de cada etapa experimental. Os cães foram pesados no início e no final de cada etapa experimental. Como análise estatística, foi utilizado um modelo misto, a fim de comparar efeitos de dia, tratamento e interação entre tratamentos e dia. Resultados. As variáveis hemograma e bioquímica cérica dos animais não diferiram entre os tratamentos, porém observamos que houve uma interação do dia no tratamento-teste, com a adição de antioxidantes naturais, onde observou-se um aumento do nível de eritrócitos e uma diminuição do nível de linfócitos. Também observamos a interação entre tratamento e dia, onde os níveis de leucócitos e neutrófilos tiveram seus valores aumentados no tratamento-teste com a adição de antioxidantes naturais. Na tabela 3, podemos observar que o peso corporal não diferiu entre os tratamentos, porém houve uma diminuição com o passar dos dias para ambos os tratamentos, que pode ser devido ao fato dos cães estarem recebendo os alimentos de acordo com a densidade energética. Porém, observamos, então, o efeito de tratamentos e da interação entre tratamento e dia na contagem bacteriana das fezes, onde houve uma diminuição significativa do número da contagem bacteriana nas fezes no tratamento-teste utilizando antioxidantes naturais. Graficamente, podemos observar, ao dia 28, que houve uma diminuição significativa no número de contagem bacteriana das fezes no tratamento-teste utilizando antioxidantes naturais, o que pode estar associado às propriedades antibacterianas dos elementos naturais, óleo de alecrim, óleo de cravo e óleo de orégano. Com relação à resposta antioxidante e oxidante sérica dos cães, podemos observar que houve efeito de tratamentos nos cães que consumiram as dietas contendo antioxidantes naturais, onde observamos que houve um aumento na quantidade da enzima gluteanona S-transferase, o aumento dos níveis de tióis não proteicos e, consequentemente, devido ao aumento desses níveis dessas enzimas, houve uma diminuição das espécies reativas de oxigênio, o que pode estar, então, minimizando uma condição de estresse oxidativo nesses animais. Baseados nos resultados, concluímos que a substituição dos antioxidantes sintéticos comumente utilizados por aditivos de fontes naturais em alimentos para cães estimula os níveis de antioxidantes sistêmicos, podendo minimizar os impactos causados pelos radicais livres no sangue dos cães, além de demonstrar propriedades antibactericidas e modulador imunológico. Muito obrigada!